Hoje é domingo e a gente está aqui em frente a Flinders Street Station, a mais tradicional e principal estação de trem, metrô aqui de Melbourne. Essa região no centro da cidade é bem movimentada geralmente, mas agora ainda tem pouca gente circulando por aqui, porque está cedo, não são nem 8 horas da manhã. Esse é o ponto de partida para um passeio que a gente vai fazer pela Great Ocean Road, é um dos principais pontos turísticos daqui. É uma estrada construída beirando a costa sudeste da Austrália e fica aqui bem perto de Melbourne. Para esse passeio a gente convidou o Jairo, que está aqui há quase um mês, ainda não conhece a Great Ocean Road, mas você já pode falar sobre as primeiras impressões de Melbourne, Jairo. O que você está achando daqui? Sim, é uma cidade multicultural, tem muitas pessoas de diversos lugares do mundo. Está sendo bem bacana, eu estou conhecendo vários lugares e hoje eu vou realizar mais um sonho de estar conhecendo a Great Ocean Road, que é tão falada por todos. Legal, vamos lá então? Vamos lá, bora lá. A nossa primeira parada é aqui em Turquí, no começo da Great Ocean Road, onde fica o Museu Nacional do Surfe. Você é fã de surf, Jairo? Eu acompanho um pouquinho lá no Brasil, tenho grandes amigos que gostam muito de surf. Eu praticamente não sou muito da arte aí, mas bora lá conhecer, ver um pouquinho aí da história aqui na Austrália do surf. Jairo, o que você achou? Eles contam toda a história do surf aqui na Austrália, diversos tipos de prancha, o hall da fama. Exatamente, isso aí que mais me impressionou, você vê todo esse histórico, toda essa linha do tempo do surf aqui na Austrália, desde as primeiras pranchas. Vem toda a evolução, desde materiais que eram construídas, as pranchas, agora os modelos mais modernos, os principais campeões aí no hall da fama que a gente conseguiu ver. Show de bola! Nós chegamos agora em Bells Beach, aqui que acontece uma das etapas do Circuito Mundial de Surf. No ano passado, o Medina e o Mineirinho passaram por aqui. O Mineirinho ficou em segundo lugar da etapa, Jairo. E esse ano dá pra você vir aqui acompanhar, o que você acha? Esse ano, quem sabe, a gente pode participar aqui, assistindo de pertinho, a etapa aqui na Austrália, em Bells Beach. É muito bonito o lugar aqui, a costa, toda a costa, os paredões, fica muito bacana, bem localizado. A gente está no meio do caminho entre Melbourne e os Doze Apóstolos, que é a principal atração turística da Great Ocean Road. A gente deu uma parada aqui em Apolo Bay, é uma das cidadezinhas que tem no caminho para os Doze Apóstolos, pra dar uma relaxada, pra comer alguma coisa, Jairo, tomar uma cervejinha. A gente fez essa parada num lugar bem bacana também, é um restaurante bem próximo da praia. No Brasil a gente está acostumado de ficar com o pé na areia, né, nos quiosques ali, o pessoal servindo. Aqui não tem muito essa tradição, então a gente tem que sair um pouquinho, mas consegue pegar a vista do mar aqui, e ir num lugar bem bacana. Ir, tomar uma cerveja, bater um papo aí, recarregar as energias aí pra próxima etapa aí de chegar aos Doze Apóstolos. Então vamos fazer um brinde à Great Ocean Road. Cheers! Finalmente nós chegamos aos Doze Apóstolos, na verdade são oito, né, Jairo? Eram nove, mas depois um deles foi destruído com a erosão, e são formações calcárias, que foram formadas pela erosão de milhões de anos, é muito interessante isso, né? Realmente é fantástico, assim, a questão da natureza mesmo é algo, acho que divino, né, a gente vê, observa, assim, como pode tudo isso aí se transformar, né, dessa maneira aí, fica uma paisagem magnífica, o lugar de fato é extraordinário, a visão, a paisagem que a gente tem daqui. E tem toda uma estrutura montada aqui, né, são vários os mirantes de diferentes lugares, a gente pode ver os Doze Apóstolos de diversos ângulos, isso é muito legal também, né? Sim, a gente já teve a oportunidade de estar em outros pontos aí, batendo umas fotos, a gente vai agora num ponto mais lá pra frente, que a gente acha que vai ter uma visão também mais ampla de todos os Apóstolos, é realmente impressionante. E a gente chegou agora ao nosso destino final nesse passeio hoje pela Great Ocean Road, o Lockhart Gorge, que leva esse nome porque tinha um navio inglês chamado Lockhart, que naufragou aqui em 1878, essa região foi uma região de muitos naufrágios naquela época, e é um lugar muito bonito, e o Jário não resistiu, entrou no mar pra dar um mergulho, como é que tá essa água? Geladíssima, ainda que estamos no verão, né, imagina, é essa a única oportunidade, ao invés de estar entrando no mar, então eu não resisti. Tava gostoso o banho? Tava gostoso, tava ótimo. Pra você foi interessante o passeio? Você recomenda que as pessoas venham pra Great Ocean Road? Não tem como visitar Melbourne, não passar por aqui, e fazer todo esse tour que a gente fez aí, o pessoal com certeza vai curtir bastante. Então pra encerrar o vídeo, mais um mergulho, o que você acha? Tá cheio de pedra, como eu vou devagarzinho, mas eu dou um mergulho aí pra gente fechar assim. Dá um tchau pra galera ali. Valeu, pessoal, volta. Meu, Jairo. Se quiser, vem com certeza aqui que não vai se arrepender, a Austrália é show demais.